A placa A20B, adverte, não precisa decorar o código da placa, ignore essa informação, apenas visualize a placa. Adverte, é importante se atentar a esse termo para ver se ele está relacionado ao tipo de placa, a família de placa. Nesse caso, sim, a advertência, então adverte. Ela adverte sobre pista irregular? Não, não é pista irregular nesse caso. Letra A aqui está fora, se decorar mesmo a sinalização, tá? Projeção de cascalho? Também não. Aclive acentuado? Aclive é uma subida. Acentuado? Quer dizer, uma subida íngreme, uma subida forte. A finalidade dessa placa é exatamente essa, alertar que tem uma subida muito forte. Então, essa é a resposta. Depressão? Depressão não é nem depressão do condutor, não, tá? Isso é depressão na pista, que é o quebra-mola invertido, vamos dizer assim. Então, letra D aqui está fora. Realmente, o contrário de aclive seria o quê? Declive, que é uma descida, combinado? Então, letra C aí.